Uá, maná, larirá Uá, maná, larirá Saia dessa vida de migalhas Desses homens que te tratam Como o vento que passou Caia na realidade fada Olha bem na minha cara E confessa que gostou Do meu papo bom Do meu jeito são Do meu sarro, do meu som Dos meus toques pra você mudar Mulher sem razão Ouve o teu homem Ouve o teu coração Ao cair da tarde Ouve aquela canção Que não toca no rádio Uá, maná, larirá Para De fingir que não repara Nas verdades que eu te falo Deu um pouco de atenção Pata Pata Pega um avião Repata Sonhar só não dá em nada É uma festa na prisão É uma festa na prisão Nosso tempo é bom E nem temos de montão E nem temos de montão Deixa eu te levar então E nem temos de montão Que não toca no rádio Ouve o teu coração Ao cair da tarde Ouve aquela canção Que não toca no rádio Que não toca no rádio E nem temos de montão Ouve aquela canção Que não toca no rádio Que não toca no rádio Ouve o teu coração M �as